Um motociclista ficou ferido após bater violentamente na traseira de um caminhão na tarde desta segunda-feira, 21 de agosto, na Avenida Maracanã, trecho urbano da BR-369, em Arapongas. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Norte do Paraná, o OMPAR. O acidente foi filmado por uma câmera de monitoramento instalada em um posto de combustíveis que fica às margens da via. Vamos ver. Nas imagens que vocês conferem aí na tela, é possível ver que o caminhão para no sinal vermelho do semáforo e o motociclista segue logo atrás na mesma direção e ele bate em cheio na traseira do caminhão. A gente tentou informações junto ao OMPAR para atualizar o estado de saúde do motociclista, mas não tivemos resposta até a publicação da reportagem. Então, vocês viram aí que foi um acidente grave, né? O motociclista bateu violentamente na traseira de um caminhão na tarde desta segunda-feira em Arapongas. Quer saber mais sobre essa e outras notícias? Então acesse o TN Online.